Boa tarde, meu nome é Pablo. Eu estou aqui para poder contar um pouco da minha história com a Nagro. Há uns meses atrás eu quase tive que parar a minha atividade, por falta de recurso financeiro, então eu acabei indo atrás de parceria. Foi onde eu encontrei a Nagro e a gente montou uma parceria, onde eles apoiaram o meu trabalho e a gente voltou novamente na atividade com mais reforço e com isso ao invés de a gente parar, fizemos aumentar, que a gente tirava na época em torno de 30 caixas de abobre por semana. Hoje nós estamos com produção em média de 3 toneladas por semanal com mais 20 caixas de giló. Então nossa produção hoje está em uma média de 200% a mais do que a gente produzia naquela época. Então é uma parceria de sucesso, é uma parceria que deu certo e a gente está só crescendo cada vez mais.